Renovados os votos de Boa Tarde, Angola, pelo país, não são poucos os casos de complicações de saúde que resultam em mortes e que estão relacionados com a falta de conhecimento sobre o uso de medicamentos essenciais, ou mesmo com o fenómeno da automedicação. O problema tem ganhado propulsões alarmantes e, segundo alguns especialistas ouvidos pela nossa equipa, carece de medidas urgentes de contenção. Síndrome febril, dor de dente e diarreia são situações que levam muitos cidadãos em Luanda a recorrerem à prática da automedicação. Para uns, é o primeiro socorro antes de ir a uma unidade de saúde. Entretanto, há quem justifica a ação com a demora no atendimento hospitalar. Até às vezes vai no hospital, tem uma demora e está sentindo a mão na hora. Tem alguém que bebeu o mesmo comprimido, ele te passa a receita e você bebe. Eu estava sentindo uma dor de cabeça e até às vezes estou com dor de dente. Então, no hospital tem uma demora, então, ao invés de você comprar um dolarém, você não passa. Sai dos perigos. O problema também é a demora no hospital. Você fica aí, você sente. Até às vezes que você chega lá, piora mais a feira, então, vai acabar por se medicar. Eu não faço a automedicação, porque eu não concordo em fazer a automedicação. Se tiver que fazer alguma coisa, eu tomo um paracetamol ou um anafra, isso para acalmar a dor até eu fazer a consulta. O artista plástico Tito Vemba sabe bem os riscos da automedicação e, por isso, desaconselha quem assim procede. É como se a pessoa estivesse a prescrever um suicídio para o futuro, procurar suicidar-se daqui a um pouquinho de tempo. Porque isso vai exigir cuidados médicos. Então, eu não opto pela automedicação. É muito perigoso. A não resposta no sistema de saúde, sobretudo para a aquisição de fármacos, segundo esse especialista em saúde pública, é uma das razões que leva os cidadãos a recorrerem à automedicação. A prática é considerada um problema de saúde pública e que leva mesmo à falência de órgãos vitais do ser humano, disse Domingos Cristóvão. O rim, o fígado e o cérebro, onde os medicamentos atuam com grande impacto, podem ficar lesados. Primeiro, começam com as lesões leves, depois podem aparecer lesões moderadas e, por fim, as lesões graves que vão levar à falência desses três órgãos. Ora, falência do rim pode levar o paciente à hemodiálise. A lesão ou falência do fígado vai levar a outros problemas. Portanto, o fígado é o laboratório do organismo e, além dos medicamentos, tem uma outra importância na produção de enzimas, fermentos, outros componentes que precisam para o próprio metabolismo do organismo. E a falência do cérebro pode levar o doente à coma. Domingos Cristóvão alerta ainda para complicações no tratamento de doenças dos ossos devido à automedicação. Pode haver desgastes dos ossos, pode haver erupção da pele externa do osso e criar fraturas, criar entorces e fazer com que haja mais uma degeneração daqueles minerais que compõem o osso. Portanto, estamos a falar dos seis minerais como magnésio, cálcio, fósforo. E o aumento desses minerais ainda pode aumentar a agressão ao fígado e aos rins. Os antibióticos e antipalúdicos são os fármacos mais utilizados pelos cidadãos que recorrem à automedicação. O abuso sexual de menores, a vandalização de bens públicos, o roubo e o furto de gado são crimes que mais preocupam a Procuradoria-Geral da República, no sul do país. Os dados foram avançados pelo coordenador da região judiciária sul da PGR. O abuso sexual de menores, a vandalização de bens públicos, o roubo e furto de gado são os crimes que mais preocupam a PGR no sul do país. A preocupação foi manifestada esta quarta-feira, no Lubango, pelo coordenador da região judiciária sul da Procuradoria-Geral da República, Wanderlei Mateus, no fim de uma visita ao SICUILA, onde tramitam mais de 3 mil processos. A região sul temos, por exemplo, a título de exemplo aqui no SICUILA, temos a volta de 3 mil a 4 mil processos em curso, em instrução preparatória. Os crimes que mais preocupam são os crimes envolvendo menores, nomeadamente, só a título de exemplo, os crimes de violação, os crimes envolvendo o roubo de gado, o furto de gado e os crimes de vandalização dos bens públicos. São os crimes que, do ponto de vista geral, temos preocupação. Por isso é que, só a título informativo, nós iremos fazer uma visita também ao SISP para nos ajudarem, e é isso que vamos solicitar da direção do SISP, para que nos ajudem na instrução dos processos na recolha da prova. Quanto a processos ligados à criminalidade econômica e financeira na UILA, Wanderlei Mateus garante que cerca de 20 estão em fase de instrução e o mesmo número já deu entrada no tribunal. São questões do dia a dia, não é? Temos processos com esta natureza a ocorrerem, na fase de instrução preparatória, e temos alguns já introduzidos em juízo, e o trabalho que está a decorrer normalmente. Agora, se me perguntar questões concretas ou específicas, obviamente, em respeito do princípio do segredo de justiça, não poderei entrar em pormenor. Não lhe consigo referir a números concretos, mas criminalidade econômica e financeira, de modo geral, teremos na fase de instrução aqui no SIC, à volta de 20, mais ou menos, e mais ou menos o mesmo número já introduzidos em juízo. É mais ou menos esse número, sem ser muito concreto. Em Benguela, o município do Lubito, conta com um novo posto de emissão de bilhetes de identidade e outros serviços de registro. O empreendimento foi colocado à disposição da população esta semana. O posto entrega à comunidade para o tratamento do PI, assento de nascimento e outros documentos de registro dos cidadãos, tem a capacidade de emitir mais de 100 bilhetes dia e um atendimento na ordem de 200 pessoas, de acordo com a vice-governadora para o setor social, que testemunhou o ato. É um posto que vai atender a população do Lubito, é um posto que vai aliviar a necessidade da emissão de bilhetes de identidade e outros serviços para a população, e que tem uma capacidade para cento e poucos bilhetes de identidade por dia. Penso que é um começo, começamos aqui por este lugar em que estamos hoje, acredito que o serviço se vai estender para todas as outras áreas em que haja esta necessidade, por causa mesmo da questão da densidade populacional em algumas áreas com maior intensidade e nas outras, portanto, com pouco fluxo. Reagindo, o administrador municipal de Lubito disse ser uma mais-valia, já que o objetivo é levar os serviços básicos próximo dos cidadãos. Permitirá descongestionar aquilo que é o dia a dia dos serviços de registro, de serviços de emissão de bilhetes de identidade. Com esse passo que damos, o próximo será estender também essa oferta de serviços para a zona alta da cidade, permitindo que cada residente, a partir do ponto onde se sentir mais confortável, decida aceder a esses serviços, seja de registro de nascimento, registro de óbito e emissão do seu próprio bilhete de identidade. Portanto, o desafio é aproximar os serviços aos munícipes, aproximar os serviços do cidadão, desconcentrando, diminuindo a pressão e oferecer um serviço de qualidade e que seja também ele satisfatório. Na ocasião, a Delegada Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos apresentou os serviços disponíveis no novo posto de registro inaugurado no município do Lubito. Bom, este serviço terá todos os serviços inderentes ao registro civil e identificação civil. Para a área da conservatória, teremos emissão de assento de nascimento, certidão de nascimento, registro de óbitos, casamentos. Nós temos uma capacidade diária de 200 pessoas por dia. Bom, o caro jornalista está sendo testemunha da melhoria dos nossos serviços. Tudo para melhor albergarmos os nossos utentes, dar um serviço de qualidade aos utentes. E os munícipes deram mostras ser um valor acrescentado à existência do posto de registro da CACAI por conta das distâncias antes percorridas para o tratamento de documentos. Acho que vai mudar muita coisa na vida dos angolanos, porque se via pela Caponte havia muita enchente e as pessoas não conseguiam obter os bilhetes. É mais valia para a população angolana. Tem mais um posto de registro. Então nós só devemos agradecer. Se levaram esse serviço lá para a zona alta, teríamos mais vantagem do que o pessoal a sair de lá de cima até chegar aqui embaixo para poder obter o registro. Município de Lubito ganha novo posto de registro e notariado. Angola está a um dia do fim do Censo Geral da População e Habitação. A contagem que teve início no passado dia 19 de setembro decorre com o objetivo de determinar o número total de habitantes e agregados. A nossa equipa voltou a passar por alguns bairros e distritos de Luanda, onde vários cidadãos continuam a queixar-se da fraca presença dos agentes recenseadores. No distrito urbano do Zango, em Viana, a população interroga-se sobre o porquê da pouca presença de agentes recenseadores dentro dos bairros. Para alguns populares que ainda aguardam pela contagem dos agregados, faltou maior organização para o êxito do processo. Eu já acompanhei um censo em 2014, da qual eu vi que estava mais organizado. Desta vez, estou a ver assim uma dificuldade dos agentes, porque eles até agora ainda só passaram em minha casa, só deixaram o selo na porta, ainda não fizeram entrevista, quanto nós somos, do nosso agregado familiar e estamos à espera. Eles passam, ah, não, o tablet tem problema, ah, o tablet amanhã, depois da manhã e pronto, nós estamos à espera que eles passam e fazem a entrevista corretamente. Não estamos a ver nenhum resultado, não estamos a ver, tem muitas portas que estão fechadas e tem muita gente na rua que não vão bater as casas, porque a população precisa ser o número no contado, então a população está aberta, mas cadê as pessoas? Então significa que esse número está tudo contado. A faltarem pouco menos de 48 horas para o encerramento do Censo Geral da População e Habitação, há quem teme que o número exato de pessoas de determinada localidade não seja o real e deste modo influenciar de forma negativa na distribuição de políticas para o crescimento sustentável do país. E também é complicado, isso termina daqui a dois dias e eu creio que as coisas não estão a correr da melhor forma. Então eu acho que as políticas, não sei se vai poder realizar as políticas com essa falta do Censo da população. Isto é real, isto precisa ser mesmo um número bem exatamente para que também o Estado pegue a necessidade de cada população, município, aldeia, província e meter as coisas que estão em falta naquele local. Dada a importância do processo, a população espera que as receitas públicas possam ser melhor distribuídas para aproximar os serviços em falta dentro dos municípios. Aqui no Zango de uma forma genérica vamos falar da água, principalmente. Falta de escolas, falta de hospitais. Aqui temos dois hospitais, temos o Zango 2 e esse novo Zango 8000. Mas eu creio que tivesse assim, tipo posto médico do Estado também, não só particulares, para ser tipo zonas terciárias. Com o Censo, a gente consegue, o Estado também consegue delimiar quantos nós somos naquela área, quantos trabalham, se há hospital, quantas crianças estão no ensino, e se for o medo de arranjar mais escola, se é medo de arranjar mais hospital. E é bem-vindo o Censo. O Censo Geral da População que decorre em todo o país é o segundo a ser realizado depois de 2014, que teve uma população estimada em mais de 25 milhões de habitantes. O governador de Luanda deu hoje início a uma jornada de trabalho de dois dias ao município de Belas, no âmbito do programa Governar Juntos. No quadro da jornada foi reaberto o centro médico Mamaco de Lê com capacidade de 13 camas. A unidade está pronta para servir a população. Um centro materno-infantil com capacidade para atender 100 pessoas por dia foi reinaugurado nesta quinta-feira no Bairro Mundial. Assim, o município de Belas em Luanda conta agora com 16 unidades hospitalares. É sempre agradável porque vamos aumentar o número de unidades sanitárias no nosso município de Belas. Neste caso, vão passar a ter 16 unidades e é a população que vai se beneficiar. Isto é mesmo agradável e muito bom. Com esta unidade aqui, acho que uma valia para nós e para os munícipes também. De acordo com os munícipes da localidade, o centro Mamacudilé vai encurtar a distância que tinham de percorrer até a unidade hospitalar mais próxima. Antigamente, nós recorríamos para a tenda e o Ramiro para vir e fazer os pequenos socorros ou então íamos aqui os postos mais próximos daqui do bairro para fazer isso mas com isso o VEL chegou aqui próximo ou acho que não estamos tão satisfeitos por essa situação? Nós fazíamos 30 ou uma hora de tempo chegando ao hospital bem fica o Ramiro onde acostumamos a ir mas agora é de agradecer muito é de agradecer muito mesmo graças a Deus mesmo por ter o centro médico próximo. Nós vamos nos sentir mais uma vez muito aliviados porque será uma nova experiência para nós e será de uma grande responsabilidade a gente preservar para que permaneça por muito tempo e acredito que a população aqui ao redor vai se beneficiar muito. Para além do acesso deficitário à saúde pública o fornecimento de energia elétrica e água potável também preocupam a população local o governador de Luanda disse que em breve esta situação estará resolvida. Estamos a trabalhar neste momento para aumentarmos a capacidade da oferta de energia no bairro mundial nós já temos alguns PT's instalados estamos também em articulação com o Ministério da Energia e Águas a trabalhar para que possamos para além de melhorar o acesso à energia o município tem estado já a trabalhar em sistemas de captação de água ao nível local que ainda é incipiente reconhecemos mas que como sabem está em desenvolvimento do projeto do Bita e do Quilonga e o Bita vai exatamente ter uma uma estação elevatória naquela região para podermos fornecer mais água e de qualidade àquelas populações portanto é um caminho que temos que ir fazendo e resolvendo gradualmente os problemas Atualmente o Bairro Mundial tem aproximadamente 19 mil habitantes E seguimos com reações ao elevado índice de reprovações no ingresso ao ensino superior o assunto destaca-se como uma das grandes preocupações no momento principalmente para a juventude Ouvido pela nossa reportagem o secretário-geral do Sindicato dos Professores afirmou que a questão está relacionada com problemas do BAS Para o ano académico 2024-2025 foram disponibilizadas 191.752 vagas Do total 85% são para institutos privados e 15% para a pública Alguns estudantes que ingressaram para o ensino superior garantem que encontraram vários constrangimentos durante o acesso Eu no médio fiz um curso em informática de gestão e normalmente nas públicas não aceitam alguém que fez informática de gestão no médio seguir saúde no superior Por esse motivo tive que vir numa privada para poder fazer medicina dentaria Realmente eu tentei no direito Infelizmente lá tinha mesmo ou seja estava cheio muita enchente e a vaga era pouca Esta estudante reprovou na Universidade Agostinho Neto com 10 valores porém aprovou numa instituição privada com 20 Para o secretário geral do sindicato dos professores Eduardo Alberto o elevado índice de reprovações nas universidades privadas deve-se à deficiência do ensino de base Os nossos candidatos como candidatos à universidade e mesmo aqueles que são admitidos então trazem certas debilidades ou insuficiências Essa é uma preocupação nacional Portanto a melhoria da escola de ensino deve ser um problema nacional Para quem pretende alcançar o sonho da licenciatura escolher uma universidade privada é uma alternativa A privada a tendência é escolher o período na qual eu desejo Os universitários garantem também que tanto na universidade pública como na privada o que determina o aprendizado é o empenho do próprio estudante Eu falo que a luta não é nos professores é nós porque os professores passam aquilo que eles têm e nós como alunos nós devemos procurar mais matéria nos empenhar mais porque o conhecimento é amplo É sabido que a pública há muito rigor isso não significa que na privada também não haja rigor também há rigor Eduardo Alberto apela ao executivo angolano por mais investimento no ensino Nos últimos anos houve um aumento do número de universidades e institutos superiores em todo o país Toma posse hoje para o Conselho da República o político e líder da formação política para já servir Angola Abel O político foi designado esta semana pelo presidente João Lourenço para o Conselho da República e temos uma equipa destacada no local onde vai acontecer o ato vamos ao encontro do nosso colega Francisco Soares que tem mais detalhes sobre esta indicação que foi feita e a tomada do posse do político Abel Chivucovoco temos o sinal do nosso colega passamos agora para Francisco Soares Francisco Soares boa tarde é consigo esta cerimónia marca a tomada de posse do político Abel Chivucovoco como membro do Conselho da República que vai ser proferido pelo presidente da República João Lourenço essa cerimónia marca a oficialização de Chivucovoco no órgão de consulta do chefe de Estado para questões de interesse nacional na qualidade de presidente do novo partido político para já servir Angola que preenche assim uma vacatura depois da morte do jornalista Ismael Mateus que na altura da sua morte fazia parte do Conselho da República esta cerimónia e também a inclusão de Abel e Palanga Chivucovoco acontece depois de o Tribunal Constitucional anunciar na semana passada a legalização do partido político para já servir Angola uma decisão que põe fim a um processo que se arrastava desde 2019 ano da apresentação do projeto político que acabou por ser rejeitado em 2020 pelo Tribunal Supremo obrigando a esperar quatro anos para uma nova tentativa de legalização de referir que esta nova agremiação política integra a Frente Patriótica Unida uma plataforma criada nas eleições gerais de 2022 liderada pela UNITA coordenada pelo seu presidente Adalberto Costa Júnior que também faz parte do Conselho da República o advogado por Abel Chivucovoco e agora vamos ouvir o discurso do presidente da República nacional caros membros do Conselho da República senhores secretários do presidente da República caro empossado na sequência de uma vaga aberta no Conselho da República pelo infausto acontecimento que sofremos recentemente com o passamento físico do conselheiro Ismael Mateus entendi preencher esta vaga com alguém que penso que com o seu saber com a sua experiência na vida política poderá reforçar o leque de conselheiros que tem no presente e desta forma portanto ajudar o presidente da República a superar os grandes desafios que o nosso país tem portanto gostaria de felicitá-lo pela confiança recaída em si e espero muito de si neste conselho tanto seja bem-vindo mais uma vez e parabéns pela indicação temos prevista já uma primeira reunião dentro dos escassos dias para abordarmos o programa o vasto programa de comemorações do quinquagésimo aniversário da independência nacional muito obrigado aqui foram as palavras do presidente da República João Manuel Gonçalves Lourenço a proferir a tomada de posse do político Abel Epalanga chivo 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 convoco como novo membro do conselho da república e assim a oficializar chivo convoco no órgão de consulta do chefe de estado para questões de interesses nacional na qualidade do Presidente do novo Partido Político para já servir Angola. Referenciar que esta cerimónia de posse acontece depois do Tribunal Constitucional anunciar na semana passada a legalização do Partido Político para já servir Angola uma decisão tomada que põe fim a um processo que se arrastava desde 2019, ano da apresentação do projeto político que acabou por ser rejeitado. Em 2020, pelo Tribunal, obrigando a esperar quatro anos para a nova tentativa de legalização. Nós observamos agora Abel Chivucovoco a cumprimentar os outros membros do Conselho da República onde é integrado a partir de hoje e também assim fazer parte deste órgão consultivo do Presidente da República. de lembrar que esta é uma nova agremiação política que integra a Frente Patriótica Unida, uma plataforma criada nas eleições gerais de 2022, liderada pela Unida, coordenada por Adalberto Costa Júnior, coadjuvado pelo próprio Abel Chivucovoco e pelo Presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Dias. Portanto, nós marcamos fim a esta transmissão. Boa tarde. Soares, boa tarde. E daqui a pouco você vai ver os números de contágio e morte pela MPOC, que se continuam a aumentar no continente africano. O intervalo é curto. Volte conosco. Seja bem-vindo à segunda parte de Hoje Notícias. Um fórum sobre a paz e segurança junta em Luanda mulheres da região dos Grandes Lagos para discutir questões comuns. As nações da região dos Grandes Lagos. Desde as primeiras horas do dia de hoje, o Alberto Capitão acompanha o evento que acontece numa unidade hoteleira aqui da nossa capital. Vamos ao encontro de Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. Quais são os desenvolvimentos deste fórum? Para muito, boa tarde, Adilson Garcia. Quem nos acompanha, de resto, está neste momento a decorrer o primeiro painel de debates deste fórum de alto nível das mulheres da região dos Grandes Lagos, que olha fundamentalmente para o impacto dos conflitos nesta região do continente africano na vida das mulheres. Neste momento, o painel está exatamente a olhar para esta temática que tem a ver com o trabalho que precisa ser feito para diminuir ou mesmo acabar com este impacto negativo dos conflitos na vida das mulheres. É moderadora da Espanel, a embaixadora Flumena Delgado e faz parte também do general angolano Angélio de Sousa Disciplina, enviado do presidente da Comissão da União Africana para a região central de África. Eu vou à conversa agora com a académica, a magnífica reitora da Universidade Católica de Angola, a professora doutora Maria Assunção. Para percebermos, professora Maria da Assunção, como é que as mulheres, enquanto académica, poderão ajudar na resolução destes conflitos do continente africano, tal como chamou a atenção o Presidente da República no seu discurso? Sim. Primeiro, apraz-me saudar a todos os ouvintes, que este é um fórum de alto nível, como está muito bem definido. A questão, como se me coloca, que eu vejo, o princípio da educação para todos. É um princípio que está, de facto, profundamente desafiado enquanto mulheres chamadas a disseminar o saber e esse saber que deve ser analisado na sua perspectiva vertical e na sua perspectiva horizontal. E, diante do conflito, o direito à educação é um direito profundamente beliscado e mete-se até em crise o princípio da educação para todos. E acredito que, enquanto houver um ambiente de conflito, é praticamente impossível falarmos de uma educação para todos. Portanto, espero que este fórum nos ajude a perceber que estratégias, enquanto mulheres académicas, possamos desenvolver para que, de facto, este princípio da educação para todos seja, de facto, naquelas zonas até em conflito. Para que o conflito deixe de existir e que todo homem, e em cada homem, esse princípio possa ser evidente e produzir os seus respectivos frutos. Muito obrigado. As palavras da magnífica reitora da Universidade Católica de Angola, professora doutora Maria Assunção, dando conta da importância de se criar políticas que permitam a educação para todos, principalmente nas zonas que ainda registram conflitos. É o caso do leste da República Democrática do Congo. Dar nota que, nesta cerimónia da abertura, o presidente da República, João Lourenço, foi homenageado pelo trabalho que, enquanto facilitador do conflito na RDC e também campeão do continente africano para a paz, tem estado a fazer para o empoderamento das mulheres. É, de resto, um assunto que nós vamos desenvolver logo mais no GiraSol Jornal. Muito boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. O presidente da República convocou para a próxima semana uma reunião extraordinária do Conselho da República. A sessão terá como ponto único informações sobre o programa geral das comemorações alusivas aos 50 anos da independência nacional que serão assinalados em 2025. Nós seguimos agora para a página desportiva. A Federação Angolana de Futebol divulgou de forma oficial em conferência de imprensa a lista dos candidatos à presidência do órgão que rege a modalidade no país. Foi nesta quinta-feira, exatamente às 13 horas, que a Comissão Eleitoral da Federação Angolana de Futebol divulgou as listas definitivas dos candidatos à presidência do principal órgão que rege o futebol no país. Segundo Kerson Christován, presidente da Comissão Eleitoral da FAF, apenas depois dessa conferência é que podiam se considerar candidatos. Antes, eram interessados. As listas ficaram representadas da seguinte forma. O candidato Arthur de Almeida e Silva representará a lista C. Em reação à conferência, Adão Simão, mandatário da lista de Norberto de Castro, afirmou que nunca houve nada ilegal na papelada da sua lista. Reiteramos aquilo que sempre dissemos. Norberto de Castro esteve elegível em 2016, esteve elegível em 2020 e está elegível em 2024. Portanto, sempre dissemos com tranquilidade e nunca estivemos preocupados porque a consciência, a nossa consciência, sempre teve um local para dormir descansado. Segundo a Comissão Eleitoral, a partir desta sexta-feira, 18 de outubro, estará aberta a campanha eleitoral para todos os candidatos. O Iliad Sport Club de Benguela desloca-se a Luanda, onde irá jogar com o Petro de Luanda para a sexta jornada. O seu treinador, Zé Camaral, afirma que a sua equipa está pronta para jogar em qualquer campo. O Mr. Zé Camaral afirmou em conferência de imprensa, nesta quinta-feira, que o Iliad está preparado para jogar em qualquer campo. Neste domingo, a equipa da Rua Bertolomeu Dias medirá forças com o Petro de Luanda. Desde o início, dissemos que estamos preparados para jogar em qualquer campo e isto não foi da regra, independentemente de conhecermos o potencial do nosso adversário, então somente a equipa mais titulada do Zirabó. De qualquer forma, somos nós, temos que pensar em nós e é isso que temos feito durante esta semana de trabalho. Estamos a trabalhar, estamos atentos a tudo o que ocorre à volta dos nossos jogadores, aquilo que são o desempenho de cada um deles durante as semanas de trabalho. E sempre tenho dito que respeito todas as opiniões, todas elas são bem-vindas, desde que nos tragam desenvolvimento e desde que nos tragam crescimento. Apesar de não ter ainda a equipa definida para o jogo da sexta jornada em Luanda, Zé Camaral dá nota positiva ao clima do seu balneário. Ainda não definimos, ainda não decidimos como vamos começar o jogo. Não sei se ninguém começa, se ninguém entra, se não entra na convocatória, ainda não posso lhe dizer. No entretanto, a única resposta que lhe posso dar é que a nossa satisfação continua enorme pelo sacrifício de todos eles e eles sabem que a qualquer momento qualquer um deles poderá ser chamado a dar o seu contributo à equipa. O mais importante para nós é a semana de trabalho, está de correr com a normalidade. Espero que essa disposição e essa vontade nos seja presente no jogo de domingo contra o Petro. O médio Lisandro afirma que é a unidade no seio dos jogadores. A busca por um bom resultado neste domingo diante do Petro é o objetivo dos pupilos do Mr. Zeca. O grupo está unido, o grupo está preparado para este jogo. Sabemos a dificuldade que nós vamos encontrar, sabemos que estamos a jogar com o Petro e o nível de dificuldade é maior, mas o grupo está concentrado e está focado e acreditamos nas vitórias. Esperando sempre o mesmo Lisandro, batalhador, lutador, do princípio ao fim, ajudando sempre o grupo para que nós possamos dar alegria aos nossos adeptos. A palavra de ordem é sua vitória. Viemos de um jogo que já ficou pelo passado, que agora o caminho é para frente, as dificuldades vêm e vamos encontrar ainda muitas dificuldades, mas o pensamento do grupo é sempre pela frente e dizer que podem esperar um Eliette lutador, muito mais lutador do que o jogo passado e acreditamos que vamos sair da Luanda com os três pontos. Depois da derrota em casa, o Eliette se pôr o clube de Benguela pronto para defrontar o Petro de Luanda neste domingo, 20 de outubro, a contar para a sexta jornada do Girabola, 2024-2025. Ainda sobre o esporte nacional, mais de 130 ciclistas vão participar na terceira edição da Volta a Angola em ciclismo, que arranca no próximo dia 24 do mês em curso. A prova menageia o antigo ciclista angolano Alberto da Silva Pipino. Está lançada oficialmente mais uma edição da Volta a Angola, a maior competição de ciclismo do nosso país que este ano começa na província do Namíbe. Oswaldo Manuel, vice-presidente da Federação Angolana de Ciclismo e diretor da prova, garantiu que tudo está acautelado para que a prova arranque na data prevista. Oswaldo Manuel confirmou igualmente a presença de equipas estrangeiras. Até o momento nós temos já seis, sete equipas, as oito equipas confirmaram a presença, mas temos as seis equipas muito próximas para partir para Angola. Nós estamos a falar da África do Sul e da Nigéria, estamos a falar do Congo, que hoje provavelmente já sai do Congo, estamos a falar do Zimbábue, estamos a falar do Botsuana e estamos a falar da Namíbia. O dirigente sublinhou que a prova terá o mesmo percurso que a do ano passado, com exceção do local de partida. Trocamos a província do Ambo, que foi a vez passada o arranque, agora vamos arrancar, vamos partir lá no Namíbia, teremos então um ponto atrativo muito grande que é a Leba, a Serra da Leba e a chegada então nesta prova na Tundavala. Sempre vai constituir preocupação para nós os alojamentos e os espaços em cada província na qual nós vamos parar. As províncias para abrigar um número grande de pessoas têm estado muito difícil e essa é a nossa grande preocupação que a direção da Federação e da Organização da Volta esteve essa semana toda a trabalhar para que isso seja possível. A nova diretora nacional do desporto, Agda Gomes, valorizou a realização da Volta a Angola pela facilidade que tem de apresentar o país ao mundo. Olha, essa prova é um espelho para a Angola. É uma prova que vai fazer com que todos os internacionais que aqui participarem vão ter uma noção do quanto belo é o nosso país. E, claro, para a nossa juventude também nós temos conhecimento de muitos jovens que também não conhecem a fundo as nossas cidades e isto ajuda a conhecer e não só a projetar a disciplina de ciclismo a nível nacional. A camisola amarela será exibida pelo vencedor da prova, a branca, pelo atleta sub-23, a verde clara será para o mais jovem da prova, a verde escura será usada pelo ciclista com mais pontos, a camisola vermelha será para o melhor angolano e a outra será usada pelo atleta mais forte na montanha. Recordo que a última edição da Volta a Angola foi conquistada pelo ciclista angolano Dário Antônio. Agora, a página internacional, os números de contágio e morte pela MPOX continuam a aumentar no continente africano. O África CDC pede aos parceiros internacionais para honrarem com os seus compromissos de apoiar a resposta de África. Veja esta e outras notas internacionais. Uma explosão atingiu um restaurante em frente ao campo onde estavam estacionados os soldados e os polícias somalis. Pelo menos sete pessoas morreram e outras seis ficaram feridas num café localizado perto de um centro de formação policial na capital Mogadishu. Depois de um bombista suicida ter detonado um dispositivo desconhecido, como relata a polícia, nesta quinta-feira, a polícia afirmou que as vítimas, incluindo oficiais e civis, estavam à porta da Academia da Polícia General Caillé, uma testemunha ocular e sobrevivente do ataque. Disse que houve pessoas que consideraram o bombista suicida suspeito devido ao item que transportava e questionaram sobre as suas intenções. Depois de expressarem as suas preocupações, ele fez-se explodir. O número de mortes relacionadas com a Mpox ultrapassou as mil em um surto que afeta atualmente 18 dos 55 países de África. O falecimento esta semana de mais 50 pessoas infetadas e levou o total de vítimas para 1.100. O responsável da África CDC, Jean Kasséa, instou os parceiros internacionais a honrarem os seus compromissos de apoiar a África na sua resposta. O orçamento estimado para um plano de seis meses apresentado pelos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças, conhecido como África CDC, e pela Organização Mundial da Saúde, vale quase 600 milhões de dólares, 55% da soma é alocada à resposta da Mpox em 14 nações afetadas e para aumentar a prontidão noutras 15. A Zâmbia e o Zimbabue tornaram-se os últimos países africanos a confirmar casos de Mpox na semana passada. A Nigéria vai tornar-se um dos primeiros países a lançar uma nova vacina contra a malária depois de receber os primeiros lotes de mais de 800 mil doses. desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford na Inglaterra, a vacina R21 foi produzida pelo Serum Institute of India e pela Novavax. O ex-juriano Mohamed afirma que as doses representam um marco significativo nos esforços do país para eliminar a malária. Os mosquitos que transmitem a doença aos seres humanos através de picadas reproduzem-se nas águas e são especialmente abundantes durante a estação das chuvas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Nigéria é o país mais afetado do mundo, sendo responsável por 31% das mortes globais pela doença. Momento para mais o intervalo. Fique conosco. Daqui a pouco tem mais informação no Hoje Notícias. Seja bem-vindo à terceira parte do Hoje Notícias. O Sindicato Nacional de Professores realiza hoje e amanhã o sexto congresso ordinário para abordar temas ligados à educação, fazer o balanço da gestão sindical ao longo dos cinco anos e eleger uma nova direção. O encontro servirá também para seminário de capacitação aos delegados vindos das 18 províncias de Angola. A Emília Pascoal tem mais dados. Emília, boa tarde. É consigo. Boa tarde a Dilson Garcia e ao CEC que nos acompanha neste momento. O atual estado do setor da educação é um dos temas que está a ser debatido aqui no sexto congresso do Sindicato Nacional dos Professores, Simprof. Hoje também está a ser eleito um novo presidente da organização. O atual presidente Guilherme da Silva fala do que já conseguiu nestes 17 anos de presidência e também o que não conseguiu como é o caso do IRT. Portanto, temos alguns feitos e penso termos cumprido o nosso dever quer interna ou externamente. Nós temos ainda a questão do IRT que vimos discutindo com o governo através do Ministério da Educação e agora as centrais sindicais estão a tratar dessa matéria que é pertinente porque nós consideramos o IRT como o dragão dos nossos salários porque está a sugar parte substancial dos nossos salários com a depreciação da moeda a inflação o salário do professor perdeu-se no tempo em termos de valor. A própria valorização do professor ainda está aquém das expectativas quer do Simprof bem como dos seus filiados e dos professores no geral. Ouvimos o atual presidente do Simprof Guilherme da Silva onde está a ser feita hoje a eleição para um novo candidato 17 anos depois. Adeus o Garcia nós vamos continuar a acompanhar esta atividade em um até já. Até já e obrigado. Os principais desafios da educação bem como quem pode ajudar a resolver estes problemas são aspectos que estão a ser discutidos numa mesa redonda organizada pelo Ministério da Educação. A Vinízia Mateus tem mais dados. Vinízia, boa tarde. É consigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos no Magistério Primário Instituto de Escolas onde acontece neste momento uma mesa redonda sobre os principais do setor da educação. Está aqui a refletir sobre os desafios que ainda temos de enfrentar para resolvermos a questão da qualidade da educação que precisamos. E a falta de financiamento direto às escolas é um dos problemas que tem criado embaraços na nossa gestão diária das escolas. Temos aqui diretores de escolas, temos diretores municipais que vivem e no dia a dia a falta desses recursos. Sabemos que o financiamento das escolas iria resolver muitos problemas nomeadamente a questão da higiene das escolas que a escola é um sítio que é bastante concorrido e que por tanto precisa de cuidado muito atento de todos para que ela possa ter ser um ambiente agradável para os alunos possa propiciar condições boas de aprendizagem. Temos problemas de falta de água também eventualmente com os recursos poderíamos recorrer à aquisição de meios para armazenamento de água temos problemas de falta de energia como ouvimos ali um dos diretores dizer que o curso noturno fica comprometido porque às vezes não há lâmpadas na sala e são obrigados a encerrar aquela turma enfim o orçamento não é tudo mas é importante efetivamente neste sentido nós estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças estamos a trabalhar com o Ministério da Administração do Território para que possamos definir um valor mínimo que seja para cada uma das escolas sobretudo das escolas primárias começando pelas escolas primárias algum valor acho que já há um consenso de todos os nossos colegas que atuam no setor das finanças há de facto a sensibilidade para este problema agora precisamos de reunir um conjunto de requisitos para que este dinheiro efetivamente beneficie a escola e não fique perdido em algum momento e que a disponibilização desses recursos para as direções das escolas não seja mais um problema mas que seja assim para resolver os problemas que temos eu digo não seja mais um problema quer dizer por causa da questão das vezes do descaminho dos recursos que temos nos próximos serviços noticiosos boa tarde boa tarde Venízia e assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo boa tarde Angola fique bem até o nosso próximo encontro para o nosso próximo encontro a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto